Ah, eu acho interessante estar participando pela primeira vez, né, porque todos estão participando pela primeira vez, fora os que foram participando, porque, não sei, é um universo diferente, né, o que a gente tem procurando na internet, a gente acha com pessoas ao vivo, sei lá, os nerds, as pessoas que gostam simplesmente muito agora, e eu trouxe tudo legal aqui, eu trouxe tudo em casa, porque eu adoro a internet, as coisas que estão aqui, já estou aqui, João, ministro, presidente da Manhã, na casa, aqui, eu trouxe tudo legal aqui, né, porque eu sou um assistido em casa, e eu trouxe tudo?